E agora que a Semana das Crianças está aí, você deve estar pensando em presentear com o microcomputador. Que tal vir na MCGRO Informática? Primeiro porque aqui você tem a pronta entrega, eles aprovam o seu crédito via telefone e aqui você tem muita variedade em informática. Inclusive nós preparamos um Pentium 166 MMX. Nós preparamos aqui um pedacinho para que você veja e ouça, olha, a nitidez que tem nesse Pentium, na qualidade da MMX. Agora, o que a gente vai mostrar para o pessoal? É isso? Olha, dá uma olhada aqui. Muito bem, olha. Olha que som, que imagem legal. Olha, vamos curtir um pouquinho, vamos curtir, né? Olha que beleza, gostei, hein? Então, vai falando agora, Marcos, a configuração para quem quiser presentear uma criança com esse Pentium MMX166. Isso, ele vem com 16 MB, HD de 2.1, fax modo em 33,600 da OS Robotics, multimídia de ação em português 24 velocidades e o monitor Philips de 14. O pacote vai acompanhar o Windows 95 original em português, o Orpx, o estabilizador e a mesa rack. Saindo à vista, 2,193 ou 3 parcelas de 731 reais, ou então uma mais 24 de 155 reais e 89 centavos. A MC Grom Informática, além de aprovar o seu crédito via telefone, também tem a pronta entrega, né? Eu gosto de frisar bem isso. Então, você que quer presentear, a gente preparou esse pedacinho aqui para você sentir a imagem, a nitidez do som do MMX, tá? E é importante na hora de dar um presente, então você tem que presentear com qualidade. Fora o microcomputador, tem promoção também no MaxiCard, aquele cartão de visita micro serrilhado, que o pacote dá para você confeccionar 300 cartões. Você paga quanto essa semana aqui o Branco Liso? Apenas 12 reais. Somente 12 reais. Eles estão de segunda a sexta das 9h às 20h, sábado das 9h às 18h, na rua Vargem Grande, número 14, aqui no Tatuapé, telefone 2184443, e na Vila Prudente? Na Avenida Professor Luiz Inácio Ganhaia Mello, 1526, o telefone lá 69150299. Pensou em presentear um baixinho aí no dia 12? Pensou em MC Grom Informática?